Já tá meio caminhundado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou comendo o disco de quebrar a cara Já que já teve o coração quebrado, o pincade é nada Já tá meio caminhundado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou comendo o disco de quebrar a cara Já que já teve o coração quebrado, o pincade é nada Já tá meio caminhundado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou comendo o disco de quebrar a cara Já que já teve o coração quebrado, o pincade é nada DJ Lucas Brits Papo, 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 DJ Lucas Brits Papo, 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 DJ Lucas Brits Papo, 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 DJ Lucas Brits Papo, 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 papo Vale a pena eu acostei, vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu durmo mais tarde, vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça? Vai ser lá em casa Eu faço vários dados DJ Lucas Brits Já tá meio caminhundado, se parar é prejuízo